Olá, muito boa tarde a você. Veja os destaques do portal da Assembleia de hoje. No dia da independência, a importância do hino nacional brasileiro. O projeto de lei promove a inclusão de pessoas com deficiência. Nós vamos explicar o que é a nomofobia, o medo de ficar sem o celular. E no quarto episódio da série especial Longarados de São Luís, uma viagem pela Cidade Santa. O F1 está começando. Hoje é celebrado o dia da independência do Brasil. O hino nacional é um símbolo das tradições e lutas do país. Cantar o hino em datas comemorativas é uma obrigação de todos os brasileiros. Exemplo seguido pelos alunos da creche escola na Assembleia Legislativa. Bem cedinho, antes das aulas, as turminhas da creche escola Sementinha vão para o pátio. Para um momento importante. Hora de cantar um hino nacional. É assim pelo menos uma vez por semana. O dia de que anda é mais fácil, que o corpo vai curar o tempo antigo. Lara, aos 9 anos, já sabe cantar o hino do Brasil. Aprendeu na escola a homenagear a pátria. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo herói do brado retubante. Toda segunda-feira a gente está aqui e eu sempre fui cantando assim e eu consegui aprender a cantar. E o que você acha desse momento? Acho muito legal. Além do hino, eles também aprendem a importância das datas comemorativas alusivas ao Brasil, como 7 de setembro. 7 de setembro é uma data que a gente comemora, o dia da independência do Brasil. E a gente tem vezes que a gente vai para as ruas, desfilar, no batalhão. Aqui é tradição ensinar os estudantes o respeito à pátria e o que cada data significa no calendário nacional. É um dos cuidados da creche escola Sementinha. Afinal de contas, nós estamos dentro de um poder legislativo que cuida das leis do nosso estado, que se preocupa com o que realmente precisa acontecer no nosso país de melhor. Nós iniciamos aqui no Maranhão. Então, para os nossos alunos preservar esse sentimento patriota, ter o exercício de cantar o hino nacional, o hino da independência do Maranhão, louvação a São Luís, o hino da Sementinha, são práticas que a gente sabe que vão contribuir para as memórias afetivas dos nossos alunos e a compreensão do cuidado e a importância que cada um precisa ter para com a sua pátria. O dia 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a declaração de independência do Brasil realizada nesse mesmo dia em 1822. São 201 anos de um dos fatos mais relevantes para a história do Brasil. No entanto, o grito da independência é um grito pela liberdade, ele é um grito pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, ele é um grito para a gente pensar sobre o nosso país e sobre a construção da cidadania e lembrar que nem só de Dom Pedro I e de José Bonifácio foi feita a independência. A independência foi construída tijolinho a tijolinho pela população brasileira, que por muito tempo foi lida de uma forma pensada como um povo que não teve uma participação muito importante na independência do Brasil. Seu Antônio traz no nome de batismo a nacionalidade Antônio Brasileiro, 70 anos e uma boa bagagem cultural. Aprendeu a cantar o hino quando pequeno. Segundo ele, quando aprender a canção era obrigatório nas escolas. Ouvira do Ipiranga mais em plácida, um povo herói e bravo retombando. Era o hino nacional, quando chegava novamente ia rezar, primeiro antes de dar as aulas e depois 7 de setembro. Nos estabelecimentos públicos e privados do ensino fundamental, é obrigatória a execução do hino nacional uma vez por semana, segundo lei aprovada em 2009. A Ildo tem 16 anos, aprendeu na infância a cantar o hino. Hoje, sente falta do costume no ambiente escolar. Sim, eu acho importante porque é algo patrimonial assim do nosso país, entendeu? E eu acredito que as crianças deveriam ser ensinadas. Na Assembleia Legislativa, um projeto de lei de autoria do governo do Maranhão pretende atualizar a legislação e políticas públicas estaduais, a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência. A gente vê agora detalhes na matéria de Luísa Nunes. O projeto de lei nº 364-2022, de autoria do Executivo, tem como objetivo alinhar o Comitê Gestor Estadual com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e ainda atualizar as políticas públicas, integrando as mais diversas áreas, como saúde, educação, trabalho, esporte, lazer e transporte. Esse projeto de lei que foi aprovado em plenário agora, vem justamente para fazer o quê? Uma repaginada, uma congregação entre o que hoje o Comitê Gestor Estadual da Pessoa com Deficiência trabalha, conectado com a Lei Brasileira de Inclusão. Então, assim, para nós a expectativa é maravilhosa. Por quê? Porque vai caminhar junto. Então, assim, não vai haver aquela questão de um desenvolve uma ação e o outro tem uma outra conexão. Não. Todo mundo vai caminhar junto. Então, para nós que trabalhamos nesse projeto, e no caso específico a APAI de São Luís, que é onde, nesse momento, eu represento, ela já existe há 52 anos buscando direitos, garantias da pessoa com deficiência intelectual e o múltiplo em todo o seu contexto. De forma objetiva, o projeto de lei estabelece que o governo estadual, juntamente com as secretarias estaduais e também com o governo municipal, estabeleçam metas para o cumprimento de campanhas, estudos, pesquisas que vão ajudar na inclusão das pessoas com deficiência e aumentar, assim, a sua qualidade de vida. A aprovação do projeto de lei, que agora segue para a sanção governamental, repercutiu no parlamento, uma vez que o comitê gestor vai integrar órgãos e secretarias do governo, criando pontes entre os setores. A inclusão de verdade, não a inclusão somente na fala, a inclusão somente nos vídeos, a inclusão somente para inglês ver, mas a inclusão de verdade. A ideia é que políticas públicas, incentivadas em conjunto pelos poderes governamentais, possam fazer a diferença no dia a dia de quem precisa de mais acessibilidade, a atenção e cumprimento dos seus direitos. Ela vai dar mais possibilidades de que essas políticas dentro dos órgãos governamentais sejam tratadas de forma transversal, que esse é um fator determinante na política da pessoa com deficiência, porque as pessoas com deficiência, elas estão em todos os lugares. As pessoas com deficiência, elas são idosas, elas são crianças, elas são negras, são mulheres, são homens, são pessoas que precisam de políticas públicas de educação, saúde, assistência social, lazer, turismo, todas as políticas, elas são inerentes às pessoas com deficiência. Então, essa possibilidade de que as políticas sejam tratadas de forma transversal, ela é fundamental numa sociedade, é fundamental também na gestão pública do nosso Estado. Veja no próximo bloco, especialistas explicam o que é nomofobia ou medo de ficar sem o celular. E mais, atendimento humanizado traz esperança para pacientes internados em hospitais da capital. Ao esquecer o celular, você já teve aquela sensação de vazio ou de medo? O aparelho está tão presente no cotidiano da maioria das pessoas que já existe diagnóstico para o vício desse uso. O nome da condição é nomofobia. Veja a seguir. Nomofobia, caracterizada pelo medo irracional de ficar sem celular ou ser impedido de usá-lo. Conceito que nem todo mundo conhece, mas que representa uma condição presente na vida de muita gente. E todo mundo tem uma justificativa, como por exemplo, a necessidade pelo trabalho. Praticamente todo o horário de trabalho, das sete às noite, assim. Só quando vou dormir que eu não uso, porque eu trabalho muito através do celular, entendeu? Tem quem reconheça que usa bastante, mas longe de considerar um vício. Trabalho dia a dia, família também, né? Que a gente se comunica através mais é do WhatsApp de hoje em dia, então uso diariamente. E você se, por exemplo, esqueceu em casa, volta para buscar ou passa o dia tranquilo? Não, passa o dia tranquilo sem ele. Passa o dia tranquilo. Não se considera com vício em celular? Não, ainda não. No momento não. Já a Ioli... Sou viciada. Assume que é viciada. Sou, sou viciada. Não passa um dia sem. É, pediu que você pode tirar foto e postar. Pois é, ele facilita e muito no dia a dia. No meu caso, por exemplo, acabou se tornando fundamental durante o trabalho. Mas e quando toda essa facilidade acaba se tornando um vício e prejudicando a saúde? Foi o que aconteceu com Mayara, que só percebeu quando a situação passou a afetar a rotina. Não estava mais vivendo. Eu acordava, celular. Eu dormia, celular. E também minhas coisas estavam para fazer, né? Minha filha, casa, não limpava. Tudo isso vai consumindo. O vício, gente, ele é algo de outro mundo, sabe? Ele mexe com o seu prazer imediato. O levantamento do portal Electronics Hub, especializado em consumo de internet e meios eletrônicos, mostrou como esse comportamento vem crescendo no país. É, e os números também chamam a atenção. No Brasil, entre 2019 e 2021, o uso de smartphones aumentou 64%. E não é só isso, não. O tempo em que a gente passa com eles também aumentou. Nesse ponto, somos o segundo país no mundo. O levantamento mostrou ainda que quase 23% desse tempo é ocupado com redes sociais. Ficar atento a algumas atitudes pode ser fundamental para identificar a necessidade de ajuda. A gente pode relacionar o excesso com o sofrimento. Quando a pessoa deixa de fazer outras atividades prazerosas, deixa de dormir, deixa de se alimentar, deixa de fazer exercício para ficar apenas no celular. Isso é um excesso que vai gerar sofrimento direta ou indiretamente. O psicólogo diz ainda que evitar estímulos e estabelecer mudanças na rotina podem ajudar a reverter a situação. Uma vez que você entenda e compreenda que aquela atividade te gerou vício e você decidiu parar, você tem que substituir essa fonte de prazer perdida, seja através de atividades prazerosas, exercício físico, que é muito importante porque vai aumentar a sua endorfina e serotonina, que são precursores do bem-estar. E para ter uma verdadeira recuperação integral e sistêmica, é muito importante que você tenha um bom descanso, ou seja, não subestime o sono e não subestime a alimentação, porque é muito importante que você tenha um bom descanso. Conheça agora a história da Cauane, uma paciente internada no Hospital da Ilha, em São Luís, que ao receber tratamento humanizado, ganhou mais qualidade de vida. Cauane realizou um sonho, conheceu a praia bem de pertinho, tocou na areia e sentiu as ondas do mar. Foi um sonho perfeito, eu tinha um sonho de conhecer a praia. Eu tenho dois sonhos, eu consegui realizar um e espero conseguir realizar outro também. A realização vem em um momento difícil na vida desta adolescente de 14 anos, natural do município de Codó, que viajou a São Luís para tratamento de um quadro grave de anemia no Hospital da Ilha, que oferece tratamento humanizado a pacientes durante a internação. É uma forma de amenizar qualquer sofrimento. A equipe teve essa sensibilidade de levar essa paciente para conhecer o mar, realizando então esse desejo que foi expressado durante o período de internação dela aqui dentro da unidade. Quando a adolescente contou sobre o desejo de ir à praia, a equipe multidisciplinar do hospital não pensou duas vezes em realizar a vontade de quem precisa, mais do que nunca, de atenção e carinho em uma etapa desafiadora da vida. No Hospital da Ilha, atualmente, nós temos a comissão de humanização, onde esse projeto integra realmente a aproximação, não só do quadro clínico do paciente, mas as questões sociais que esse paciente permeia. Dona Maria, mãe da Cauane, não escondeu a emoção de ver a filha feliz durante um encontro com o mar. Muita alegria, muita felicidade, que é o desejo dela. E por o que eu vi, a melhor alegria que eu tive na minha vida foi essa de hoje. Segundo os especialistas, o atendimento humanizado ajuda os pacientes a terem uma recuperação mais rápida. É como se tomassem pílulas de alegria, que trazem bem-estar e otimismo, o que faz toda a diferença durante o tratamento. Essa paciente foi recebida dentro da unidade e foi feita a escuta empática, não só pela equipe médica, mas pela equipe multidisciplinar, que é composta por psicólogo, nutricionista, o serviço social. Veja no próximo bloco o quarto episódio da série especial Algradouros de São Luís em homenagem à capital maranhense. Hoje é feriado, com exceção de bancos, casas lotéricas e instituições públicas, o comércio vai funcionar na capital maranhense. A repórter Márcia Carvalho tem mais informações. Olá, olha só, no dia do feriado da independência do Brasil, dia 7 de setembro, o comércio da capital maranhense poderá funcionar normalmente. Nas ruas, avenidas, centros comerciais, galerias, das 8 da manhã até as 6 da tarde, e também nos shoppings, das 10 da manhã até as 10 da noite. Isso é resultado de um acordo entre a Fé Comércio e o Sindicato dos Empregados no Comércio de São Luís. Mas a empresa que convocar trabalhadores para trabalhar nesse dia, no dia do feriado, deverá pagar um acréscimo de 100% no valor da hora trabalhada e também uma gratificação de R$ 40,00 para cada um dos funcionários que vão trabalhar nesse dia. Também é uma oportunidade para quem deseja ir até o centro da capital fazer aquela comprinha. Márcia Carvalho para a TV Assembleia. Santos dão nomes às ruas da capital maranhense. A tradição ligada à colonização portuguesa do território e ao catolicismo faz de São Luís uma cidade santa. A gente acompanha agora esse assunto no quarto episódio da série especial Logradores de São Luís, uma reportagem e produção de Fábio Cabral. Imagens de Luiz Wolff, Rubenilson Lima e a edição é do Adiel Santos. Uma cidade com o nome de Santo. A capital maranhense está entre as quase 600 cidades brasileiras que carregam essa tradição. Mas qual a origem do nome São Luís? A nossa cidade é uma homenagem a São Luís, rei da França. Um dos reis da França que tinha o nome de Luís. Um jovem rei muito bom, muito religioso. E uma história interessante é que quando ele casou, os casamentos eram aqueles casamentos de famílias, de reinados para compor, ele fez, eu vou chamar assim, de um acordo com a esposa. Eles viveram um amor, mas um amor na castidade. Ele se tornou santo por essa fidelidade, por essa maneira de viver o evangelho, de uma maneira fiel à igreja. A fé cristã, presente na capital maranhense desde sua fundação há mais de quatro séculos, foi responsável direto por batizar uma série de logradouros aqui do centro da cidade com nomes de santo. Uma influência direta da colonização portuguesa, que tinha no catolicismo a sua religião oficial. E a escolha desses nomes geralmente levava em conta a proximidade com esses templos cristãos instalados aqui na região. Então, se você prestar atenção, há muita referência religiosa na toponímia do centro. Porque isso é produto de um momento em que isto era um elemento muito relevante na cultura, não só local, mas enfim, daquele momento da história. Mas os marcos da expansão da cidade são as igrejas e as fábricas. As igrejas vão pontuando a construção da cidade. Então, não é à toa que você tem Rua da Cruz, Rua de São João, Rua de Santana, Rua de Santaninha. Todas essas ruas indicam a presença de templos católicos. A colonização europeia era basicamente católica. Vamos nos remeter à memória, ao passado? Quando o colonizador chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi uma missa. Então, a força da religião católica é muito grande. E isso reverbera no nome dos logradouros. É assim com as ruas São João, Santo Antônio, vias importantes do centro de nossa capital. O Largo do Carmo fica em frente à igreja com o mesmo nome. Assim como o Largo de São Pedro, onde os grupos de Bumbaboi se reúnem ao fim da temporada junina. Lugares que carregam nomes de santos populares. Porém, há outras santidades homenageadas, menos conhecidas da história cristã, como o São Pantaleão ou o São Roque, que dão nome a uma praça e a uma travessa no bairro do Lira. Falando de São Pantaleão, muitas pessoas não o conhecem. Mas ele foi um grande médico. Um grande médico lá no princípio da igreja. Ele foi um grande exemplo de virtude e de dedicação para as pessoas mais necessitadas. São Roque também é um santo que muita gente não conhece. Ali naquela comunidade, é uma comunidade apaixonada por aquela igreja. O santo que carrega o maior número de denominações em logradouros da capital é São Tomás de Aquino. Homenageada em uma praça e quatro travessas da região conhecida como Goiabau. E se dizem que santo de casa não faz milagres, as ruas Padre Antônio Vieira e Frei Querubim homenageiam líderes religiosos importantes com histórico de atuação no Maranhão. O Frei Querubim foi um Frei bondoso, que serviu muito às pessoas aqui em São Luís. Voltado para as pessoas mais pobres, para atendimento das pessoas mais necessitadas. E o Padre Antônio Vieira, um espetáculo de sacerdote, era uma pessoa de uma cultura imensa. Se o roteiro da fé pelo centro de São Luís é uma herança da colonização portuguesa e católica, o que dizer daqueles endereços com nomes curiosos em nossa cidade, é o que vamos mostrar no último episódio da nossa série. O Assembleia em Foco 1ª edição fica por aqui. Muito boa tarde a você, a gente se encontra amanhã.